Quero aprender a remover valores duplicados no Google Sheets? Então esse vídeo é pra você. Eu sou Hermes Santos, do site ExcelEasy.com.br e nesse vídeo eu vou te mostrar diferentes maneiras de excluir valores duplicados aí nas suas planilhas de modo que você consiga obter apenas dados únicos. Vamos nessa? Bom, pra começar, observe nesse primeiro exemplo que eu tenho uma tabela contendo os nomes de alguns produtos e seus respectivos preços. E como é possível notar, alguns desses produtos se repetem. Então eu tenho aqui o produto abacaxi se repetindo duas vezes, a laranja se repetindo três vezes e assim por diante. Então a primeira maneira de remover esses valores duplicados aqui no Google Sheets é fazendo o seguinte. Primeiro, selecione toda a tabela que contém os valores duplicados. Em seguida, acesse a guia dados, limpeza de dados, remover cópias. Será aberta aqui a caixa remover cópias. E aí eu vou selecionar aqui essa primeira opção. Os dados têm linha de cabeçalho, pois nesse caso eu selecionei toda a minha tabela incluindo o cabeçalho. Se no seu caso você não tiver incluído o cabeçalho na seleção, então basta deixar essa opção desmarcada. Em seguida, ele pede para selecionar quais colunas deverão ser analisadas para remover os valores duplicados. Então você pode selecionar todas as colunas ou uma coluna específica. Neste primeiro momento eu vou selecionar aqui todas as colunas e vou clicar em remover cópias. E pronto, ele informa aqui que foram encontradas e removidas seis duplicadas. E aí basta clicar em OK. E como você pode observar, eu vou ter aqui apenas os registros únicos, ou seja, sem duplicidade. Bom, agora observe neste segundo exemplo que eu tenho a mesma tabela de produtos e preços, mas agora eu tenho aqui três registros do produto laranja, sendo que o primeiro está com o valor de R$3, o segundo está com o valor de R$2,50 e o terceiro registro está com o valor de R$3. Então, se eu selecionar aqui a minha tabela e acessar a guia Dados, Limpeza de Dados, Remover Cópias, observe que será mantido o registro de laranja a R$3 e laranja a R$2,50, pois trata-se de produtos com o mesmo nome, mas com preços diferentes, sendo considerados assim como registros diferentes. Por outro lado, se você deseja remover os nomes dos produtos duplicados, então você vai precisar especificar a coluna na hora de removê-los. Então eu vou teclar aqui Ctrl Z para desfazer, então eu vou selecionar aqui novamente a tabela, vou em Dados, Limpeza de Dados, Remover Cópias. Agora eu seleciono a opção para considerar o cabeçalho da tabela, em seguida eu desmarco aqui a opção para selecionar tudo, e marco apenas a coluna que eu quero remover os dados duplicados. Neste exemplo, será a coluna A. Em seguida, eu clico em Remover Cópias. E pronto, observe que eu vou ter aqui apenas os produtos únicos, ou seja, ele considerou apenas a primeira coluna para analisar a duplicidade de valores. E um terceiro método que você pode utilizar para remover duplicatas no Google Sheets, é utilizando uma função. Então, usando aqui a mesma tabela dos exemplos anteriores, eu vou inserir em qualquer célula a fórmula. Igual, Unique, abre parênteses, e seleciono aqui a tabela que contém os dados duplicados. Fecho parênteses e tecleo Enter. E pronto, observe que a fórmula vai retornar automaticamente a tabela sem os valores duplicados. E uma vantagem de usar essa função é o fato dela ser dinâmica, ou seja, se eu atualizar aqui algum dado na minha tabela, automaticamente será atualizado aqui na fórmula. Então, observe que eu tenho, por exemplo, o produto laranja, com valores de R$3,00 e R$2,50. E aí, se eu atualizar todos os registros desse produto para R$3,00, ele também vai atualizar aqui na minha tabela com os registros únicos. E o mesmo ocorre se algum produto for alterado. Por exemplo, eu posso ter um registro com o nome de uva rubi e outro registro apenas com o nome uva. E aí, novamente, será atualizado aqui na tabela. Então, essas são as diferentes maneiras de se remover dados duplicados no Google Sheets. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você conhece alguma outra opção, compartilhe conosco deixando o seu comentário aí abaixo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais vídeos como esse. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.